Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, rumo aos 250 mil, eu acho que nunca mais colocarei cilos Meu Deus do céu, estranho, acho que deu uma legime terrível que eu vou ter que comprar um removedor ou ir no salão onde eu coloquei pra tirar, que acabei de banhar, né, estou com os olhos avermelhados Gostei, ficou lindo, mas acho que pra mim não serve, tenho vontade de enfiar a unha e tirar e não pode Gente, vamos falar aqui de Tales Bretas, né, é, Tales Bretas, aí vocês sabem muito bem quem que é Que é o marido do Paulo Gustavo que infelizmente partiu nessa onda de coronavírus Foram tantas pessoas, né, mais de 600 mil e muita gente aí fazendo alerta pra não ter carnaval Gente, vocês acham que deve ter carnaval ou não? Né, porque tem muitos lugares aí que realmente tá proibido ter carnaval É uma festa que na realidade, pra mim pelo menos não faz falta nenhuma, nunca gostei, né, a festa da carne Que depois sempre acontece muita coisa ruim Mas o que que vocês acham? Nós ainda estamos vivendo uma onda de coronavírus Gente, vamos falar aqui sobre a mãe de Paulo Gustavo, sobre, né, aí, Bretas, né Que era o marido de Paulo Gustavo, que confusão é essa que tá tendo aí com ele Por causa dos filhos Ele arrumou um outro amor Vamos trazer aqui as notícias do que que tá acontecendo aí No meio desses famosos, né, ele aí que sofreu muito a perda É, naquela época E muito triste Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal Eu já peço que você se inscreva E se inscreva e ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver E não esquece, galera, de deixar aquele super like aí pra gente no dia de hoje Pra fortalecer as plataformas digitais Vocês sabem aí que Paulo Gustavo, né, junto aí com seu parceiro Tiveram dois filhos, né, cada um de um pai É, de Paulo Gustavo, de Paulo Gustavo O de Bretas, de Bretas Não é verdade? Só que agora com o novo amor, como é que fica, né A situação dos filhos serem criados por outra pessoa Devido que a mãe queria muito que o filho de Paulo Gustavo Porque eles alugaram barriga de aluguel, tá E aí pegou a sementinha de cada um deles Colocaram as barrigas de aluguel nos Estados Unidos E cada um teve o seu próprio filho E ali eles queriam crescer É que os filhos crescessem com eles Esse casal aí maravilhoso Gente, o que importa realmente é o amor E cada um toma as suas decisões Que quiser em relação às suas escolhas Principalmente se são lésbicas ou se são homossexuais Eu acho que o povo tá levando isso pra um lado muito cruel muitas vezes É, a Bíblia diz Mas o que você acha É o que realmente pode muitas vezes machucar o coração de alguém Vocês tão me entendendo bem, né Mas enfim Novo amor na vida aí, né Do Bretas aí Que é um cara forte Que passou por essa situação difícil E muita gente dizendo Que a mãe de Paulo Gustavo realmente queria ficar mais com a criança Queria até que ele abrisse mão da criança Pra ela criar a criança, né Visto que ela sofre até hoje com a perda do filho Que a gente sempre vê ela chorando Muita gente criticando aí a mãe da Marília Mendonça O irmão da Marília Mendonça também Porque o rapaz, né Parece que teve só 15 dias que a Marília Mendonça morreu E o rapaz tá aí batendo tambor nos botecos, na verdade Cantando E ele tinha um projeto de realmente lançar um CD agora No CD não, quer dizer, música Agora é CD nas plataformas digitais E muita gente criticando ele no Twitter O que vocês acham aí, gente? Diz tudo isso Porque ele nem luto teve É o que muita gente ali tava jogando indiretas pra ele Eu acho que as contas não param, na verdade O herdeiro aí da Marília Mendonça A gente sabe que é o Léo Então eu acho que muitas vezes As pessoas não sabem o que é realmente sofrimento da outra E o rapaz precisa trabalhar Precisa ajudar a mãe dele Precisa ajudar os familiares Que na realidade quem sustentava toda a família era a Marília Infelizmente ela se foi E agora, meu bem Realmente tem que correr atrás Tanta gente que foi embora, né, gente? E muitas vezes esquecem de agradecer Porque Deus é bom e você ainda está aqui na Terra Mas enfim, gente, a vida continua O que vocês acham de Tales Bretas? Tá com novo amor? Tá namorando? Ele deve ou não deve ficar com os filhos? Ou realmente a avó, que é a mãe de Paulo Gustavo Deveria ficar com o filho de Paulo Gustavo? É uma confusão muito grande, né? Na cabeça da gente Mas o que importa é que essas crianças cresçam felizes Né? Tem aí gente que ama elas do lado E isso é mais importante Tanto para os filhos de Tales Bretas Junco Paulo Gustavo Como para o filho também de Marília Mendonça E de milhares de pessoas Que não são famosas Mas que infelizmente foram embora E os seus pequenininhos ficaram O que vocês acham, meu povo? Beijocas!